Oi, filha. Tudo bem com você? Pique foi a empresa. Agora vai trabalhar lá? Eu vou sim. Pelo menos enquanto o seu pai não puder trabalhar, eu vou me esforçar muito. Gosto dessa ideia. E tem notícia da minha avó? Não, não tenho nenhuma notícia dela. Claro. A senhora começou a trabalhar na empresa e se livrou da minha avó. Não me livrei de ninguém, Mia. Foi a sua avó quem decidiu se afastar no momento em que ela tentou matar o seu pai. Mia, mas independente disso, eu tenho todo o direito de zelar pelos bens do seu pai, que afinal de contas são nossos. Sim, mas nunca se importou com a empresa. Porque o seu pai não me permitiu que eu me envolvesse... Nesta hora estava trabalhando? Eu estava na casa do Santiago. O Inácio foi preso, você sabia? Sim, eu sei. Eu vi as notícias, mãe. E na verdade, não me surpreende porque eu sempre soube que esses pedreiros são más pessoas. Mia, mas não precisa falar assim, por favor. Ai, mãe, por que sempre se incomoda com o que eu digo? Vamos fazer uma coisa, vamos esquecer dessa história e vamos recomeçar. Eu não quero discutir com você. Eu preciso conversar. Mia, me escute. O que é, mãe? Conversar sobre o Santiago? A senhora quer minha permissão para dormir com ele? Acho que agora é tarde, não é? Acho que já fez isso e há bastante tempo. Tome muito cuidado com o que diz, Mia. E por que a senhora não faz isso? A senhora e o Santiago faziam a mesma coisa que meu pai e a Carolina. Está vendo? Está apenas confirmando, mamãe. Nunca prestou atenção no que acontecia com meu pai, porque estava dormindo com o Santiago. Passado. Eu... acho... que mereço saber a verdade. Eu fui embora porque eu me senti sobrecarregado. Com tudo isso, eu senti que eu não podia cuidar de você. Eu não podia cuidar dos nossos filhos, da empresa. Eu estou mal, Raquel. Eu estou... eu estou muito confuso. Sabe o que acontece? Você não fala comigo, então... eu não sei... se esse é o problema. Porque, Damien, eu sei que tem muitos problemas na empresa. Eu sei que as atitudes da sua mãe e do seu primo afetam você, mas você não fala comigo. E então... eu não sei. Eu sinto que... que você está me escondendo alguma coisa. Me diga o que é. Eu não sei que você está me escondendo. Eu não sei que você está me escondendo.